E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu trago aqui pra vocês Pokémon Rubi! Ah, eu queria dar uma aviso pra vocês também, mano, caso vocês não tenham chegado a notificação ou algo do tipo Saiu ontem no canal, é, Tokyo Go Episódio 4, que é o episódio antigo Então caso você não tenha visto lá, mano, corre lá que tá super da hora Dá uma olhada lá caso você não viu ainda E se você está indo lá ver esse vídeo por esta, esse aviso aqui, por esse vídeo aqui Você comenta lá que está vindo assistir o episódio 4 de Tokyo Go pelo vídeo do Pokémon Pra eu dar uma olhada lá e ver quantas pessoas que não receberam a notificação, beleza? E cá se vê um comentário que lá já está sim, deixa like naquele comentário lá pra eu estar vendo que quantas pessoas receberam E quantas pessoas não receberam só pra eu ter uma ideia, beleza? Então, bora pro episódio aqui, mano, que hoje eu pretendo estar procurando um Mega Charizard Isso mesmo, eu quero estar achando o Mega Charizard duelando contra ele e ver se eu consigo ganhar Ah, claro, né, não tô botando muita fé que eu vou ganhar não Mas eu dei uma upada no meu Freeligator, ele tá 55, não foi aquelas coisas E eu também dei uma upada no meu Charizard, tá no 47, que vamos deixar ele no 50, mano Agora mesmo, e eu não troquei essa bendita textura ainda, mano E eu tenho que trocar ela, porque ela deixa... eu usava antes pra fazer como os Mega, né Porque essa aqui é alterada, que tinha alguns Mega Mas eu tenho que mudar porque essa aqui, ele tá Shiny, e Shiny ele fica mais bonitinho Hum... ok Vamos pra cá, eu preciso achar uma região montanhosa Normalmente aparecem regiões montanhosas, é aqui E o que eu preciso é o Y, mas se eu achar o X também não tem problema Importante nós termos, né O B.O. é que o X é muito feio Shiny Tipo, ele fica verde, cara, ele fica verde What the fuck, mano Por que verde, tá ligado? Os caras fizeram um bagulho muito massa Porém a versão Shiny é cagada, mano Toda horrorosa Tipo, é verde Não tem sentido, não tem cabimento Não tem, não tem Não tem, ele é mó bonitão No normal, tá ligado? E se pega a Shiny achando que vai ser mais rica, hein Ó, Shiny, mano, você é louco Shiny o bagulho deve ser doido Não, é verde o bagulho Desanima até Então por isso que eu tô querendo mais o Y Por que o Y? Porque o Y na versão Shiny, ele fica muito bonito, velho Ele fica com umas partes vermelhas, assim, na asa e tal Fica bonitão pra caramba Na verdade ele fica, tipo, daquele jeito Na forma Shiny original do Charizard Shiny Não sei se vocês entendem Ele fica preto com vermelho Só que é meio que um cinza, assim Puxado um pouquinho mais pro cinza com vermelho Fica bem bonito mesmo Então por isso que eu quero estar muito achando um Y E tem alguma coisa ali em cima que tá pegando fogo Acho que é Tocha, sei lá Hum... Vejamos Em regiões montanhas são as chances Mais altas que tem de eu estar achando O Mega Charizard Mas como, né Como eu tô... Meu Deus, o que que é de lá, mano? Mas como eu tô procurando Ele não vai aparecer Porque quando eu não queria Meu pai amado Acho que em todo vídeo Pode olhar, galera Em todo vídeo de Pokémon Rumbi Tinha pelo menos um ou dois Charizard Y ou X Ou até mesmo um Bulbasaur Eu ia falar Um Venossaur Sempre tinha, mano Mas agora que eu quero Nem Ferrando aparece Mas olha só Já tamo aqui em torno de 4 minutos aqui, mano E não tem nenhum sequer Ah, mano Aí, aí, aí Azeda a boca do balão O pé do frango quebra Mas aí fica complicado, mano Aí complica tudo Porque o que mais precisava Nós não conseguimos Eu vou abrir aqui Só pra ver se Se... Se viram De sorte Nossa, uma rip Meu Deus Não Eu vou abrir Acho que eu vou pegar Esses blocos aqui Porque são quartos E quartos São blocos bonitos E o que dá pra fazer Com quartos A nossa Nosso ginásio, né, mano Nosso ginásio Bolado Com quartos E algumas coisas Muito loucas Vou abrir mais um só Só mais um Pra arrebentar a boca do balão Não vem mais nada E vambora Ah, não deu sorte Não deu Oh, ali Achei na hora Achei que era Não tem, velho Não tem Tô ficando bolado Mas por que que eu tô andando? Deixa eu pegar meu charizardão Meu charizardão É o seguinte Ele representa Meu Deus Tá Ele representa aqui, mano Dá pra... Eu só tenho que tomar cuidado Pra não tá caindo De muitas alturas com ele Eu quero ver se voando Eu consigo achar um Mas não tem, mano Não tem Não é possível, mano Que essa caçada pelo Mega charizardão Nós não vamos conseguir, mano Não é possível Não é possível Que nós não vamos conseguir Ah, mano Eu vou ficar muito triste, velho Na moral mesmo Eu vou ficar muito bolado Eu não quero perder um episódio Já tô procurando um Pokémon Que sempre aparece Mas dessa vez Por birra Porque pra mim é birra Do Pokémon já Não querer aparecer Aí é uma sacanagem Aí o Skyzinho Ele vai chorar Ah, eu choro De verdade mesmo Não, na moral Não aparecer é muita sacanagem Mas ele também tem chance De aparecer assim Um bioma assim, ó Limpão assim, sabe Um bioma assim Muito louco Muito louco Ah, mano Eu vou ficar muito triste, velho Ah, mano Sempre aparecia, mano Toda vez eu entrava aqui assim E tinha um Aí eu Dava jogando Gravando Passava um E agora que eu quero Nem ensinar Ah, mano Vê se não é pra ficar triste Vê se não é pra ficar triste Eu quero fazer um episódio da hora Um bagulho diferenciado Saindo aí pra capturar um Pokémon Né, XY Né, um mega evolução Muito bolado Mas aí no final das contas Não aparece um Sequer Olha, mano Não tá aparecendo um sequer mesmo Não tá aparecendo nem Nem venossau Nada Nada, mano Ah, não Ah, não Aí Ah, não Aí é pra chorar mesmo É pra desanimar, mano Ah, galera Não precisa nem deixar o like Nesse vídeo, galera Tô vendo que não vai ter Não vai ter como, mano Não vamos conseguir, mano Ah, eu pulo lá das alturas Eu sou besta mesmo Espero que venha alguma O que que vem? Um chatberry Ah, mano É Ah, vê se a gente não fica triste, mano Ah, galera Nem 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 preciso deixar o like, mano Sério Ah, mano Tô achando que não Não vai dar, velho Quando não aparece assim, mano Quando não aparece Você pode desanimar Que alguma coisa Tá de errado Ih, mano Vai ser triste isso aqui, mano Vai ser triste Vai ser triste pra caramba Vai ser difícil Não vai ser tão fácil Vai saber se ainda vai conseguir ou não Fica aí, né Cair no ar O que que vai acontecer, mano? Vocês acham que eu vou conseguir, mano? Quem acha que eu vou conseguir digitar um? Quem acha que eu não vou conseguir Digitar dois? Aí no chat, aí Boladão Nossa É um milagre Que isso? Apareceu 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 Como que ela vai batalhar com ele agora? Sabe? Toquei nele Já sei Eu vou rapidão aqui, ó Nessas árvores Ah, mano Tá valendo Tá valendo Tá valendo É um X Depois eu vou atrás de um Y Tá ligado? Depois eu vou atrás de um Y O importante é nós conseguir Ah, não Ah, não Ele tá virando a esquina Não vira a esquina, não Não vira a esquina, não Vou atacar nele Porque eu sou bala E... Vai Jacaré Ah, não Ah, não, mano Ah, não, mano Deixa eu atacar aqui Montar Deixa eu pegar outro Outro Vou pegar aqui o Freeligator Cadê? Ah, não Não, não Não, não Não, não Ele não sumiu Não Ele não sumiu Não, não é possível Não Não, é mentira Não, é mentira Ah, não Mano, ele sumiu, velho Ele tava aqui, mano Ah, mano Ah, mano Como o Pokémon consegue sumir tão Ah, não, velho Ah, mano Pelo amor de Deus Ah, não Deixa deslike nesse vídeo Na moral Ah, olha isso, mano Que viagem é essa, meu parça Ah, mano Ah, meu Pokémon Não quer nem voar agora Ficou bobado na cabeça Ah, mano Quando o dia não é pra capturar, gente Quando o dia não é pra capturar Nós não capturamos Não capturamos, velho Ah, mano O que que aconteceu, velho O Pokémon tava ali, mano Eu vi ele Ele tava ali Eu fui atrás Aí eu Nossa, é sério Eu tenho um azar Eu tenho um azar Pra capturar esse tipo de Pokémon Mas um azar Que, olha Eu não sei o que fazer O Pokémon tava ali Eu vi ele Vocês viram Eu tentei Eu taquei de longe o Pokébola Não consegui Aí eu montei no meu Pokémon Fui atrás Sumiu Não, mano O Pokémon não ficou nem um minuto Não ficou nem um minuto Não deu nenhuma batalha Se ele sumisse depois da batalha Eu tenho a entender Falar, não, é batalha Daí acho que é uma chance Só, né, gente É só uma chance Pra nós conseguir Aí, não, né Tá certo Mas não, mano Não deu nem tempo Eu só Ah, não Ah Não, já tô ficando triste Já tô ficando Nossa, eu tô ficando estressado Na verdade Pra falar a verdade pra vocês Tô ficando pistola já Com esses Pokémon, mano Nossa, eu vou arrebentar um por um Daqui a pouco, mano Tô ficando Nossa, mano Na moral Eu não tô acreditando Que isso, velho Que viagem é essa? Vem cá Vem cá Deixa eu montar esse aí Ah, mano Vai, vai Mais um só Mais um Na moral Apareça Mais um Não, não Não vamos fazer Não Não é possível, mano Não é possível Que nós ache o Pokémon E tenha capacidade De perder o Pokémon ainda Não Não Eu, eu Eu, sinceramente Devo ter algum dom Que Que não deve ser estudado Eu devo ter algum dom Eu acho que esse é o meu dom, mano Meu dom de burrice É um dom aí Que eu desenvolvi Com muitos anos de prática Porque não é possível Não é possível Que eu consiga perder Um Pokémon Mega Não Ainda Eu tô atrás dele Do Charizard Que fosse um Venossah Um Blastoise Até dava pra levar Ah, mano Não era muito bem O que eu queria mesmo Dá nada Dá nada Mas não, mano Era o que eu queria Era o que eu queria, mano Não Para com isso Eu não tô acreditando Não Esse aqui É o pior episódio De Pokémon Ruby Que eu já gravei Na minha vida Eu não consegui Que vergonha, mano Não Sério, galera Se vocês deixarem o deslike Eu não vou ficar bravo Não, mano Fica a critério de vocês, irmão Se vocês quiserem deixar o deslike aí, mano Pode deixar o deslike aí, velho Só Só clica no sininho aí Para não perder nenhum vídeo meu Só isso que eu peço aí Só para estar clicando no sininho mesmo, hein Para não perder nenhum vídeo meu E se inscrever no canal Para você Para você assistir eu aí, né Ver se eu vou conseguir pegar o Mega, né Se eu vou ser inteligente Né Para ver o que vai acontecer aí Porque, mano Eu tô triste, mano Eu tô triste Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui, mano Eu vou dividir ele em duas partes Então se você quer que eu solto a outra parte, mano Deixa aquele like boladão E é isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui Eu vou continuar por aqui procurando o Mega E caso eu ache Bom Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio de Pokémon Rump E lembrando Caso você tenha perdido o vídeo de ontem, mano Dá uma passadinha lá no canal lá Que é a série Tokyo Go Que é baseada no anime Tokyo Go Dá uma olhadinha lá no episódio 4 que eu soltei Dá uma olhada na playlist também Tá tudo aí na descrição Que eu tenho certeza que você vai curtir, mano Que tá sendo uma série muito bala do canal Tá sendo uma das séries que Que tá Mais ganhando público do canal, mano Isso tá muito divertido de gravar Vocês estão gostando pra caramba É 100% Positividade Meu Deus Eu não sei nem que eu tô falando mais Brasil, socorro Mas é isso aí O Skyrim vai ficando por aqui Um grande abraço E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falhou e fui Uuuuui Uuuui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço